A CONCEPTEC nasceu em Almacil, trabalha para as maiores cadeias hoteleiras do mundo e resorts. Nós desenvolvemos um software de gestão de spa e de campos de golf e somos dos únicos no mundo a fazê-lo. Na última década, a nossa equipe aumentou de 15 funcionários para 47 funcionários. Neste momento temos mais de 700 clientes, estamos presentes em 67 países do mundo que vão desde a Nova Zelândia até o Havaí, cobrindo praticamente os 24 horas de fuzos horários em termos de clientes em funcionamento com as nossas aplicações. Quando a equipa começou a crescer, os 300 metros quadrados que nós tínhamos já passaram a ser pequeninos, tivemos que alugar um segundo espaço e aí começaram alguns desafios, porque a equipa que nós movemos era essencialmente uma equipa de vendas e era uma equipa que precisava estar constantemente em contato com clientes, em demonstrações e começámos a ter alguns desafios na qualidade da internet que nós tínhamos. O que acontecia na localização onde estamos era que tínhamos que nos deslocar para o escritório antigo para podermos aí sim fazermos as demonstrações numa sequência aceitável, que o cliente não achasse que o sistema era lento ou que o sistema tinha problemas. As coisas melhoraram com a introdução da VPN da NOS, que ligou os dois escritórios, portanto os dois escritórios neste momento estão ligados com fibra ótica. Todos os servidores estão alojados no nosso escritório principal, onde temos o data center, muito mais veloz, muito mais fiável, sem quebras, o que faz com que o serviço seja prestado com alta qualidade. Esta VPN permite-nos também trabalhar de qualquer sítio, a qualquer hora, e qualquer técnico mais especializado que seja necessário pode intervir, esteja ele em casa, esteja na praia quase a trabalhar, muito facilmente conseguimos entrar no escritório e prestar assistência aos nossos clientes. Nós já éramos especialistas em soluções de excelência, agora estamos servidos com uma solução de excelência também. Obrigado por assistir!